Alô Rio de Janeiro, Alô DJ Zulu, Alô DJ Zulu Podcast 005, de Duque de Caxias para o mundo, para o mundo Olha o Zulu aí gente Fudeu, começou, chama, 05 chama vem Vem com o Zulu, é o podcast 05, dá o play que tá legal Vem com o Zulu, é o podcast 05, dá o play que tá legal Na praia ou no banheiro químico, tu vai sentar no pau Tudo normal, tudo normal, é o podcast 05, do Zulu de carnaval Porra, tudo normal, eita caralho normal Podcast 05, do Zulu de carnaval No carnaval, qual pulou na cara, gamble, red bull, gamble, red bull A gente tá passando, eu vou falar pra tu Ela rebola, tá xoxota, no pódio do Zulu Olha piranha, vou mandar pra tu, eita piranha, explico pra tu Será que pode ou não pode, no pódio do Zulu Será que tu pode descer gostoso em cima do peru Será que tu pode descer gostoso em cima do peru Tu pode ou não pode, no pódio do Zulu Tu pode ou não pode, no pódio do Zulu Tu pode sentar cá, xoxota, tu pode sentar com Tu pode sentar cá, xoxota, tu pode sentar com Tu pode ou não pode, no pódio do Zulu Fé pra tudo, tô no pódio na voz 05, 05, 05, 05, chama que vem Se quer dar um olhar, eu vou te apresentar o melhor vale do Rio de Janeiro Vale do Zulu, tu já sabe qual é Vale do Zulu, é verdadeiro pro teu Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Pega de infinito, cabelei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei a 100 Então vem qualquer do clima Sensualizando, tô vendo o pique do Zulu Ai droga Ai droga Ai droga Vamos nessa então Toma DJ Zulu, oh oh O DJ Zulu, DJ Zulu Grava o nome dele DJ Zulu, oh oh O DJ Zulu, DJ Zulu Ooh oh, yo oh Batu, 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 batu talento, batu, batu, batu ety da ZJ basic O DJ Zolo, DJ Zolo, DJ Zolo O DJ Zolo, DJ Zolo Para, 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 mano Não vê que eu vou levar essa pra Viera Vai ser papapá, papapá na tecadela Vai, 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 preleca, vem, vai Preleca, vai, vai, preleca, papapá na tecadela Foi treta aqui na favela, dá pra ser cobrada Foi treta com o Zolo Eu moleque três Ouve O moleque passar Ouve Toma, oi Toma, oi Toma Bom Toma Vale do Zulu Brota, brota, tá gostosa Brota, brota, tá caixota Vai, brota, tá gostosa Cabo cheio da na pistola Vai, brota, tá gostosa Brota, brota, tá caixota Vai, brota, tá gostosa Cabo cê tá na pistola Basta vai, brota, tá gostosa Você de quatro e tem de saca O Zulu Te bloco na navalha que eu fico safadinha E convoco o Zulu para a putaria Usa o look, bota, 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 bota Hoje ela vai fuder com o Zulu Que no baile de favela é chefe E pro papai, mamãe, mete sete Ela pulou a janela pra fazer o match Uh, tem que aguentar Tem que fazer a gente Tem que aguentar Tem que fazer a gente Tem que fazer a gente Vai descendo, vai descendo, vai descendo com essa buceira Vai descendo, vai descendo, vai descendo Ah, é o safadão do bigodinho É o Zulu Safadinho Vai descendo com essa buceira Me rebolando com esse cozinho É o Safadão do Bigodinho É o Zulu Safadinho Vai descendo com essa buceta, me rebolando com esse curso Quero engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras minhas amigas O sumo trafadinho é minha tcheca Toma, tomo, 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 tomo na pepeca Toma, tomo, 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 tomo na pepeca Toma, tomo, 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 tomo na pepeca Toma, tomo, 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 tomo na pepeca Zero 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 Toma, toma 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 Tom Alô, essa pequinha presente Dira, essa pequinha Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro Vem as novinhas Vai, pica de quatro Então fica Vai, vai Pica de quatro, então fica Então fica Ai Esse é o 005 de carnaval, então pode cuidar meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu celular Ta usando lança, enquanto isso a tua bunda balança Tô jogando, então se prepara que agora é sequência de empurre Toma, 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 toma essa gostosa, empurre, toma, toma Empurre, toma, 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 toma essa gostosa, empurre, toma, toma Cadê o clima da virgem? Cadê? 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 Santamaro, amadori do Santamaro, Santamaro, sete e quinze, doze, Santamaro Meu pediu vai tomar, o sítio que vai mandar, putari, enquanto tu rasta, você tá no AK Pediu vai tomar, o sítio que vai mandar, putari, enquanto tu rasta, você tá no AK Toma, 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 toma Vem piranhona, vem fuder no Santo Amaro, hoje a tropa te detona Essa é braba, dolinho lançou pra tu, esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 quero ouvir Desce, desce, sentindo a pressão do pico Desce, 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 desce Pucetada, nica Uma setada daquela nervosa e faz um tempo que tu faz de voltar de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensação Só trabalho Desce, 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 desce Só trabalho Desce, desce, desce A roupa que tá vestindo o carnaval Desce, desce, desce É no pole da Colônia Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim O que? Vou te explicar É no pole da Colônia O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Poderia ser Não é minha namorada O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas O que eu não passo com você Não chama chama E o movimento que ela faz deixar o dos dos taradão E tá de lança de balinha De uísque no copão Que é desce Tcherepa Desce Tchereca Que é isso Tchereca Que é só Tchereca Chama que ela vem Na Colônia Vem novinha Vem novinha Desce Tchereca Que é isso Tchereca Desce Tchereca Que é isso Tchereca De quadro Tchereca Essa é foda Valeu Pra quem não tá ligado Essa daqui Saiu essa semana Acessa lá Mulher do Vidigal Peguei uma mulher do Vidigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola entre eu e a doidona Peguei um novinha do Vidigal Que é foda na cama Deixa eu te falar O que rola quando eu tô loucona A gente transa, 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 transa Dorme Acorda, transa, 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 transa E ela toma, 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 toma Não cansa de tomar na tchiquinha essa doidona É Transa, 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 transa Dorme Acorda, transa, 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 transa Gosto de toma, 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 toma Toma A minha tchiquinha quando eu fico loucona Então novinha, pede a vergonha, rebola e vem por cima Tu se prepara, tu dá uma sentada e eu dou uma soca, 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 socadinha Tu senta de novo, eu dou uma soca, 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 so Eita, é carnaval Novinha da tchequinha, novinha do anal Vai como você tá até o carnaval Novinha da tchequinha, novinha do anal Vai como você tá até o carnaval Carnaval, 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 carnaval Carnaval, 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 carnaval E eu falei pra lá O meu ser é E eu falei pra lá Eu falei pra lá Hoje vem devagarinho e doar Hoje vem devagarinho e doar Hoje vem devagarinho e doar Passa jo, 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 Joga a deu-se dê-lo Quando o ovinho chega quente, a coisa vai ficar boa Eu vou passar, vou passar, com a chata nota Porque eu vou passar, vou passar, com a chata nota Joga, 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 joga Fugir de casa, mamãe, ficar puta Corre pra favela em busca de aventura Que o bairro vai rolar Que o Zulu vai te chamar Oi piranha, então vem fulê Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar Piranha, então vem fulê Do beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar E depois você vai rolar Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso DJ Zulu não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um tente que rala, mozão Vai sentando, 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 sentando Prepara, sentando, 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 sentando Tenta, 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 tenta com a buceta na pica-mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece, o cozino Agora fudeu, pirei um 5-7, tô roubando os coração da novinha do meu Santa Amaro, cabuceta na pica-mulher No body do Santa Amaro, cabuceta na pica-mulher Santa Amaro, se a gente quiser, cabuceta na pica-mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece Vem jogando pro 5-7, rebola, aquece Agora fudeu, pirei um 5-7, tô roubando os coração da novinha do match Match, ela brota, ela match, foi match, match, match Vai tentar que ela match, vai match, match Imagina o complexo, é razer, pode crer que hoje eu tô pras fodas Sou 5-7, agora fudeu, pirei um 5-7, agora fudeu, pirei um 5-7 Que, popatão, popatão, popatão é o grandão Que, popatão, popatão, popatão é o grandão Que, popatão, popatão é o grandão Não, vim eu vou botar uma cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o quê, eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Ai, boy Pau no seu cu Que? Então fica de lado, então fica de lado Que eu não vou acordar esse teu cumprô Pau no seu cumprô Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Vinha, vou botar a cabecinha dentro da sua bucetinha Se você falar o que, eu vou botar pau no seu cumprô Que? Pau no seu cumprô Pau no seu cumprô Pau no seu cumprô Telepiritima, a gente vai no cabelo então vô junto Quero uma vez Ela não veio aqui fazer um bocet-bol Aquele bocete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai E me pedia por favor não goza não Ela é safada, gosta muito de cachorrada E dava por cima, fumava balão Na do chapadão Me dava pra ver A marqueia do pequeno Que ela mostrava quando nós trantava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje nova fazia que nem sexo bom Canta na Espanha, baby E tem black lança o esquisado e os amigos deixa regadão Joga que joga vai rebola sua gostosa E chama sua amiguinha pra ver pro pistão Alô tropa do pai, alô tropa do gordão Avisa que é tropa da Espanha porra Se tu vem pro PPG Se tu vem pro PPG Tu vai sentar pro gordão, sentar pro perifito Só bota de 4 Só bota gelado Tu nunca vai transar como trans ou você vou Tamo junto família, muito obrigado Valeu Vem lá que deu play Quem gostou, compartilha Mulher da Zulô agradece Tamo junto 005 Breve B10C Valeu Tamo junto Quero uma vez Quero uma vez Ela não vem aqui fazer um bom cat-bol Aquele boquete tão gostoso, maravilhoso Que me deixava cheio de tesão Ela sentava pro pai E me pedia por favor não goza não Ela safada gosta muito de cachorrada E na por cima fumava balão Na do chapadão Me dava pra ver A marguinha do biqueno que ela mostrava Quando nós transava no verão No alto da laje, dentro da base, em qualquer lugar Hoje não vai fazer aquele sexo bom Tanta na Espanha baby E tem black lanço Esqueçado e os amigos deixa regadão Joga que joga, vai rebola sua gostosa E chama tua amiguinha pra ver pro pistão Alô tropa do pai, alô tropa do gordão Avisa que é tropa da Espanha porra Sabe o casque? Se tu vim pro PPG Tu vai sentar pro bordão Sentar pro pirifídeo Só bota de quarto Só bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vim pro PPG Pro PPG Você vai sentar pros crios Sentar pros amigos Só bota de quarto Só bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo Só bota de lado Só bota de lado Tô testando pro polícia Não vai atrás de lado Te da lado Tô testando proongas Tô Tô testando pro rio Tchau, tchau.